Duas proposições que buscavam homenagear a Marielle Franco, a vereadora lá do Rio de Janeiro, pelo PSOL, que foi assassinada em março de 2018, foram rejeitadas no plenário da Câmara Municipal de Belo Horizonte, na última terça-feira, dia 12 de julho. Um dos projetos ele tinha como objetivo instituir o dia da Marielle Franco de enfrentamento à violência política contra mulheres negras, LGBTQIA+, e periféricas. O outro propunha a mudança do nome do Centro de Saúde Vila Semig para Centro de Saúde Marielle Franco. Professor Cláudio, eu sei que o senhor acabou de comentar aí a última, né, mas essa a gente começa por você, essa forma aí irritante que a esquerda tem, né, de subir no caixão de algumas pessoas tentando, numa forçação de barra danada, criar um ícone, um herói. Então, Gi, esse é um outro assunto que tem muitas camadas para a gente olhar, e eu vou começar por uma que eu acho que a gente precisa destacar muito, que é a questão dessa mania que a esquerda tem de tentar criar heróis onde heróis não existem. Eu não consigo ver a Marielle Franco como heroína. E eu vou tentar explicar para vocês por que desse meu ponto de vista. O que a Marielle Franco defendia? A Marielle Franco defendia as pautas identitárias de esquerda. Ela defendia essa pauta LGBT, a pauta feminista, era uma feminista sumida, e defendia a questão da pauta racial. Esses eram os três pontos fortes da política dela. E como que eu vejo essas políticas identitárias? Eu vejo elas como a nova luta de classes da esquerda. Gi, a esquerda precisa de ter alguém que ela diz que é discriminado, maltratado pela sociedade, para a esquerda conseguir alguma base de apoio. O dia que a esquerda não conseguia achar alguém na sociedade que ela veja como uma pessoa excluída, discriminada, e precisa ser defendida, a esquerda não vai existir mais. Você pode ver que desde o século XIX, quando Karl Marx cria o socialismo científico, a esquerda vem sempre se apoiando em algum grupo da sociedade que ela acredita estar excluído. Por exemplo, lá no século XIX, o que que era a luta de classe do Karl Marx? Empregado contra patrão. Aí, no século XX, grande parte dos países, principalmente os desenvolvidos, começaram a ceder direitos trabalhistas para os trabalhadores, melhorar a questão salarial, os trabalhadores não queriam mais fazer revolução. Ixi, a esquerda ficou, você tem alguém para ela manipular. Aí, ela cria uma nova luta de classes. Já que o operário, o trabalhador não quer fazer mais revolução, o que antes era uma revolução armada, que eles defendiam, é pegar em armas, derrubar o governo, estabelecer o poder, já que a skill, o trabalhador não quer fazer isso mais, a gente vai ter que achar um outro jeito, pensou a esquerda. Qual outro jeito que eles acharam? Eles acharam que as mulheres, o que eles denominam como negros, os movimentos, as pessoas LGBTs, e os criminosos eram pessoas excluídas na sociedade. Então, eles seriam as novas pessoas a serem defendidas pela esquerda. E ali que criou uma nova luta de classe. Jogando o homossexual contra o hétero, jogando o negro contra o branco, jogando a mulher contra o homem. Então, a política da esquerda, a luta de classe da esquerda é isso. Achar alguém na sociedade, convencer a pessoa que ela é discriminada, maltratada e excluída, e jogar ela contra os outros setores da sociedade. É o famoso dividir para conquistar. O dia que a gente conseguir neutralizar esse discurso de divisão, a esquerda acaba, a força dela é aí. Esse é o pilar de poder dela. E hoje, infelizmente, ela está usando, inclusive, as escolas para poder jogar, usar esse discurso de jogar uns contra os outros, dentro da sociedade acirrando a luta de classe. Essa, entre aspas, heroína Marielle Franco, que a esquerda quer homenagear, eu entrei no site do Instituto Marielle Franco, olha só o que que eu consegui achar aqui em relação à questão da educação. Propor projetos de lei que torne obrigatório o ensino de educação sexual em escolas do município, visando a garantia de um maior empoderamento dos seus direitos sexuais reprodutivos de crianças e adolescentes. Criança tem direito sexual, Gê? Ainda mais reprodutivo. Pois é, crianças, engravidar, ter filhos. Então, eu fico tentando entender, gente, como que alguém consegue levar a sério de levar esse tipo de coisa, um discurso, deixa de levar essas coisas para dentro da escola. Outra coisa que eu achei lá no Instituto Marielle Franco. Defender e propor o ensino de gênero, seria a ideologia de gênero, nas escolas públicas municipais, fortalecendo a promoção da igualdade de gênero entre meninas e meninos e respeito à diversidade de gênero e sexual. A heroína da esquerda, ela quer levar todas as pautas de esquerda para dentro das escolas. Ideologia de gênero, jogar feminismo, porque ela era feminista, feminismo para jogar a mulher contra o homem, a questão da pauta racial para jogar o negro contra o branco. Então, essa é a política que ela defendia. Agora, eu te pergunto, Gê, essa pessoa é uma heroína? Heróis que eu conheço são pessoas que agregam, que unem as pessoas em prol de interesses comuns, que façam bem a sociedade. Até onde eu sei, quem divide as pessoas e joga umas contra as outras não é herói, é vilão. Com certeza. E a Câmara Municipal de Belo Horizonte fez muito bem não aprovando os dois projetos. Só para fechar aqui, Gê, no Instituto lá, Marielle Franco, tem uma plataforma que disponibiliza para candidatos que querem adotar as políticas da Marielle Franco e usar como agenda. Achei algumas pessoas que eu queria comentar aqui, adotaram essa agenda e vão defender essas coisas que eu disse aqui, que a Marielle Franco defendia. Aqui em Minas Gerais, Duda Salabertes, PDP, vereadora em Belo Horizonte. Isa Lourença Pissol, a vereadora que queria homenagear a Marielle Franco, nesses dois projetos que você falou. E aqui em Uberlândia, Dandara, do PT, Jorgetina, Jorge Tere, do Pissol. Lá em São Paulo, bastante conhecido, Eduardo Sufrici. Lá na Bahia, achei uma pessoa com um nome assim, bem sugestivo, Maria Marighella. Se o nome lembrar coisas boas para alguém, para mim não me lembrou nada de bom. Então, Juiz, estão usando a Marielle Franco para poder levar adiante as pautas identitárias da esquerda, da nova luta de classes. Não tem nada a ver com honrar a imagem da pessoa, não tem nada a ver da família dela querer homenageá-la com esse instituto. Eu duvido que a família dela tenha essa base ideológica, essa base teórica para criar um instituto, uma página na internet, com esse grau de ideologização e teoria de esquerda que está inserido lá, e de articulação política. Com certeza. Leny, como que você avalia essa tentativa aí desse pessoal de forçar, goela abaixo essa moça como um tipo de heroína a ser seguida, idolatrada? É o seguinte, o Rio de Janeiro tem por tradição eleger pessoas da pior qualidade. Não é que ela morreu, que eu vou falar que ela era uma pessoa maravilhosa. Ela tinha lá as ideologias dela e a maneira de pensar, mas só o fato de ela querer impor, porque você não pode impor a sua vontade para qualquer pessoa. Você pode, inclusive, discutir. E o Rio de Janeiro, pelo amor de Deus, ele é a cidade mais linda do mundo. Ela hoje é uma cidade que tem 1.400 comunidades, que são um estado, uma cidade à parte do Rio de Janeiro, dominada pela bandidagem. A Marielle Franco pertencia a uma milícia, e quem a matou foram milicianos de outra comunidade, entendeu? E eles tentaram, inclusive, colocar a morte dela em cima do Bolsonaro, que não era nem presidente da República, e falava que ele era miliciano. Eu tenho muita pena do povo do Rio de Janeiro. Você olha os candidatos lá, já tem vontade de chorar. Estava vendo ontem e falou que o Freixo tem 24% de voto no Rio de Janeiro. Meu Deus, onde vai parar aquela cidade maravilhosa? Eu tenho muita pena. E os mineiros não iam cair nisso, porque, felizmente, apesar de eles estarem doutrinando a juventude, o mineiro ainda é muito conservador, muito mesmo. E a gente ainda preza muito essa coisa de família, e o mineiro é de muita paz. Você vê que o mineiro adora ver as críticas da nossa maneira de falar, das nossas formas de agir, né? Eles adoram, né? Que os outros acham que estão criticando, a gente está adorando. Porque nós somos mesmo um Estado conservador que preza nossas tradições. Felizmente, a Câmara de Belo Horizonte teve essa lucidez. Mas Belo Horizonte também está votando em pessoas péssimas. Péssimas. Isso daí é uma característica de cidade que vai acolhendo, sabe? Que vai acolhendo. Todo mundo que chega, vai chegando, vai chegando, e vai vivendo as custas de cesta básica, e de ajuda de governo, e aí passa todo mundo, porque é contra o rico, porque o rico tem um carro, tem uma casa boa, eu não tenho. Eu não tenho, eu estou deitado na rede aqui, vivendo as custas de governo, né? comendo uma cesta básica e fazendo filho. Tem mais essa também, né? Fazendo filho. Para depois, se o governo não cuidar de arrumar umas escolas em tempo integral, para colocar essas crianças, vão se transformar também em futuros dependentes do governo. Não vou nem falar que podem ser bandidos, mas vão se tornar também dependentes de governo, de assistencialismo. Assistencialismo é para comer. Agora, quem tem conhecimento do que é bom, vai trabalhar para conseguir. E você aprende isso na família. Se a família não te dá, coloca escola em tempo integral, Belo Horizonte precisa começar a votar em pessoas melhores. Olha, prefeita de contagem. Por favor. Então, nós mineiros também precisamos parar de cair nesse conto do vigado. E a Marielle Franco é mais um ídolo de pé de barro. Só isso. É um Che Guevara de saia. Porque uma pessoa que põe a cara do Che Guevara numa camiseta é um invencil. No mínimo. No mínimo, porque ele não conhece nada. Não sabe nada, não sabe nem o que foi Che Guevara. Aliás, não sabe nada. Porque as nossas escolas estão uma verdadeira vergonha. Vergonha. Então, isso daí tudo é consequência de doutrinação, de falta de boas escolas, falta de políticas públicas para as crianças que estão tomando caminho errado. Errado. As crianças estão tomando o caminho dos pais. Vamos acabar com isso. Vamos acabar com o cultivo da miséria. No meu modo de pensar isso. Graças a Deus que a maioria da Câmara de Belo Horizonte teve essa sabedoria. Infelizmente, aqui, professor Maurício, a gente teve aquela proposição da vereadora Maristela Dutra para transformar o dia 14 de março no dia da violência contra a mulher, violência política contra a mulher, em homenagem também à data do assassinato da Marielle Franco. Então, a gente aqui em Araxá também não está muito longe desse besteirol que está comendo o cérebro das pessoas, não. Está com o senhor aí a palavra, professor Maurício? O maior problema que eu vejo disso tudo é a apropriação indébita de boas ideias. Eu acho que... Por exemplo, eu sou contra a violência da mulher. Sou contra a violência da mulher, óbvio. As lutas do século retrasado, né? Que começaram a colocar as pessoas... Depois da Revolução Industrial, começaram a colocar as pessoas à margem da servidão, né? Então, até o século XIX, você tinha servos, né? As pessoas trabalhavam no meio rural e tal. A industrialização da cidade trouxe o povo para as cidades. E aquela ideia de servidão continuou por um certo tempo. Então, isso precisava, de uma certa forma, ser repelido. Então, veio as ideias, os filósofos. Isso começa lá no iluminismo, né? Ainda no século XVIII, né? E aí, essa liberdade, essa consciência de classes foi tomando. Então, isso foi muito bom. Uma parte dessas lutas, né? Ela está direta desse ganho de liberdade, desse ganho de direito, veio dessas discussões. Ótimo. Mas isso não é bandeira política. Isso é bandeira social. Aí é que está a confusão, a meu ver. Então, eu sou contra a violência sobre qualquer aspecto, né? contra mulheres, contra crianças, contra opções sexuais, contra cor de pele, contra ideologia, contra tudo, né? Eu não sou obrigado a aceitar, tá? Eu não sou obrigado a aceitar, eu não sou obrigado a ficar calado quando eu não me sinto confortável. O problema é que essas questões saíram de uma bandeira social, né? Para melhorar a vida das pessoas para uma bandeira ideológica ditatorial. Você tem que aceitar. Se você não aceitar, você é racista, você é homofóbico, você é o demônio. Eu passo, eu passei por isso, eu estou passando por isso, por me manifestar no direito de dizer não concordo, sou contra, não gosto disso, isso não é para mim. Agora, eu não vou impedir ninguém de fazer nada, mas eu não gosto. Então, a Marielle Franco representa esse autoritarismo, essa imposição, né? Ela não tem cabedal, ela não tem história, ela não tem lastro para ser um exemplo para nada. Eu sinto muito, é a minha opinião, né? Ela não tem isso. Ela está sendo usada, simplesmente ela é uma marionete, ela está sendo usada a favor de uma causa que, a meu ver, é extremamente prejudicial a todos. Eu acho que a esquerda precisa mudar o seu enfoque. Está muito feio ser de esquerda, está tão pobre, né? Já teve gente tão inteligente, deve ter ideias de mudança, né? Foram até bem-sucedidas, mas agora, pessoal, vamos estudar um pouquinho mais e largar de bobagem, tá? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.